Olá, você que acompanha o canal Meditos Brasil. Eu sou o Dair Comen, sou psicólogo e especialista em hipnose clínica. E vamos para mais um vídeo aqui da nossa série Emagrecer pela Mente. E hoje, com mais uma dica que você pode ter na prática aí do seu dia a dia, que é se movimentar um pouco mais. Então, coisas simples como, por vezes, sei lá, você vai atender um telefone, atende caminhando, você não precisa ficar sentado. De repente, você pode estar fazendo alguma atividade, que normalmente você faz sentado, você pode fazer em pé. Ao invés de você subir de elevador, você sobe alguns lances de escada, dependendo do andar que você está, ou, enfim, você pode morar em uma casa, é poder andar um pouco, seja subir degraus, ou seja, de repente, andar no quintal que seja, descer numa estação antes, do caso de ônibus, do metrô. Então, coisas simples que você costuma fazer, por exemplo, sentado, ou mesmo sendo conduzido por um elevador, por exemplo, você pode fazer por si mesmo, estando em pé, caminhando. Então, isso são pequenas mudanças, pequenas dicas diárias que você pode fazer, que vão fazer toda a diferença aí depois de uma semana, depois de um mês. Então, são pequenas práticas do seu dia a dia. Então, é algo para você realmente observar, né? As coisas que você faz de uma forma passiva, né? E que, por vezes, pode levar um minuto, dois minutos, não importa o tempo que leva, você tentar fazer isso de uma forma mais ativa, né? Seja em pé, seja caminhando de um lado para o outro. Isso já ajuda, realmente, a você queimar algumas calorias e, obviamente, manter o seu corpo muito mais ativo. Então, comece a ter essa percepção aí do seu dia a dia, dos momentos mais passivos e torne esses momentos passivos em ativos, né? Isso é algo, é uma pequena mudança que você vai estar fazendo aí no seu dia a dia, mas que pode trazer uma grande transformação no decorrer do tempo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Talvez uma dica simples, mas que, por vezes, a pessoa não faz, não tem consciência e que, simplesmente, ao ouvir essa dica, a pessoa já coloca em prática. Então, compartilhe esse conteúdo para chegar a mais pessoas. E se você quiser fazer parte do grupo terapêutico Emagrecer pela Mente, deixe o contato aqui abaixo na descrição do vídeo para que você possa acessar o grupo e assinar, então, ser membro do grupo Emagrecer pela Mente, onde eu presto mentoria com todo o conteúdo, onde eu trabalho todas essas questões emocionais ligadas à questão do aumento de peso e o emagrecimento, e, principalmente, trabalho com hipnose, com meditação. Então, diferentes ferramentas mentais para se trabalhar o processo de emagrecimento de uma forma sustentável. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Até mais!